Então vamos lá, para poder fazer essa inserção, nós primeiramente devemos chamar o banco de dados Para poder fazer isso, eu pego aqui a minha variável do PDO que recebe a conexão, que está lá dentro da conexão com a PHP E falo que essa variável do PDO, na verdade eu nem preciso passar valor para ela, ela vai executar uma carry E aqui eu coloco a informação, para dar um insert no banco de dados, é insert int o nome da tabela Que no caso é usuários, e aqui você pode passar os valores, onde os campos que nós temos lá, ou as colunas, vamos ver aqui quais são Nome, ID não entra, não, ID autoincremente, receba, aí eu vou colocar aqui, administrador Se você quiser, pode até mudar aqui, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais específica, coloca aqui, nome admin E aqui você define, vamos supor que o nome do administrador vai ser o Vasconcelos, ou vai ser só administrador mesmo Aqui em vez de pedir então, para ele armazenar escrito diretamente administrador, eu peço para ele colocar esta variável Que é o nome admin, o que estiver lá, ele aplica aqui, tá? Então vai ficar dessa forma, ele vai inserir um usuário com aquele nome, vírgula, com o e-mail que estiver lá também Então sempre entre aspas simples, você coloca o nome da variável, o nome da variável do e-mail é esse aqui, e-mail ADM Pronto, beleza, sempre entra nas aspas simples, tá? Depois a senha, a senha por enquanto vai ser 123, tá? A senha inicial no painel dele, assim que ele entrar, nós vamos dar uma opção para editar perfil Ele vai poder então, a partir dali, alterar essa senha Além da senha, nós vamos colocar aqui também, a outra opção que é o nível Aliás, aqui não tem aspa ainda não, tá? O nível vai ser administrador, pronto, perfeito Então eu tenho as quatro informações que eu preciso, nome, e-mail, senha e nível E aqui eu vou dar um ponto e vírgula Com isso, ele já tem que criar um usuário lá, tá? Vamos ver se isso vai acontecer Quando ele executa isso, eu não coloquei momento nenhum Então significa que é quando eu rodar essa página Rodei ela, pronto Significa que ele tem que ter inserido um novo usuário aqui na base de dados Vamos ver, tá aqui, ó O primeiro usuário, ele se chama Hugo Vasconcelos Ele tem esse e-mail, ele tem a senha 123 e ele é de nível administrador O problema disso tudo é esse Que toda vez que eu for logar no meu sistema, ó Ele cria um usuário diferente Então antes de criar esse usuário, eu tenho que começar a trabalhar com validações Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é verificar se esse usuário já existe no banco de dados Eu vou copiar essa consulta, só que ela não vai ser do tipo insert, tá? Agora nós vamos aplicar aqui um select Para que ele possa percorrer os dados do banco de dados Então selecione, select asterisco from usuários Só que ele tem que selecionar todos? Não Ele só tem que selecionar aquele que tiver com nível igual a administrador Pronto O que eu fiz aqui é um filtro, tá? Uma condição, uma condicional Então eu coloquei para que ele traga os usuários que estejam com nível igual a administrador Maravilha Eu vou jogar o resultado dessa minha consulta dentro de uma variável Então eu vou criar aqui primeiro uma variável chamada carry, tá? Uma carry é uma consulta que você faz do banco de dados Aqui, então nesse caso é esse meu select Eu estou armazenando ele dentro dessa variável carry E vou criar uma variável aqui de resultado Geralmente eu chamo a variável que vai receber essa consulta de carry E a que vai executar ela de result, ok? Porque ele vai extrair para mim o resultado Pego a variável que recebeu aquela consulta E dou nela um fetch Fetch all E aqui eu coloco para ele o comando do pdo Que é o que eu vou estar utilizando sempre para poder trabalhar essas consultas E um fetch assoc Ah, mas o que é isso aqui? Isso é o comando padrão para que você execute uma consulta Você pega aqui, poderia ser consulta, não tem problema O nome ali não importa Eu sempre vou chamar de carry Então eu pego o valor que eu passei para a consulta Que está na variável carry E dou um fetch all nele Aí, desta forma, eu tenho a execução daquela consulta Se eu tenho a execução daquela consulta Olha que legal Eu posso criar uma variável Eu vou chamar de total de registro Que recebe a contagem de linhas ou registros Que ele encontrou naquela consulta Por que eu faço isso aqui? Porque se eu tenho a contagem de registros É possível eu saber se eu tenho um administrador lá ou não Porque se eu tiver pelo menos um usuário que seja de nível administrador Eu já não preciso criar esse aqui Então a variável total registro, ela recebe essa contagem Uma coisa interessante que você pode fazer Que eu indico, porque eu já passei muito por isso nas versões do PHP 7 É colocar uma arroba antes do count Porque tem versões que eles exigem um tratamento aqui Se ele não encontrar, por exemplo, nenhum usuário Ele vai te dar um alerta Não é um erro, mas é um alerta no código Isso vai aparecer na sua página Então eu não quero que isso apareça Então sempre quando eu utilizar o count Vocês vão ver eu colocando um arroba Que é para ignorar qualquer informação Que o servidor esteja passando relacionado àquela função Então... Obrigado.